Avançando aqui na nossa programação, convido o Ricardo para a sua apresentação. Isso aqui tem que fazer pós-graduação para poder funcionar. Isso aqui é usado para mudar, lá em cima. Tem três botões, mas é só o pretinho que funciona. E esse aqui do meio, que é o que põe, tá bom? É, tá bem na frente, né? Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu quero muito agradecer o convite da Academia Brasileira de Ciências, através da presidente, a doutora Helena Nader, as organizadoras. E é uma satisfação estar aqui com o doutor Adalberto Val, e também com a Samara Patachó, especialmente com a Samara Patachó. Obrigado, Samara, por ter vindo para esse evento na Academia. E também, eu acho que já foi mencionado pela Adalberto, é um prazer a Academia ter, é um prazer, uma honra, um privilégio, diria, o Davi Kopenawa, como membro dessa Academia. E parece que foi um presságio ele ter se tornado membro há alguns anos atrás. E eu queria muito agradecer também o colega Rubem Oliver, com quem tenho dialogado bastante, e é um amigo muito querido. E eu quero começar dizendo que eu não sou indígena, e é um momento da história no qual tem tantas vozes importantes, vozes indígenas, e eu aqui falo de uma maneira muito respeitosa e buscando um diálogo com intercâmbio e perspectivas dialógicas. Acho que é muito importante fazer essa referência, que, inclusive, é muito comum em outros países, como na Austrália, Canadá, Nova Zelândia, no qual acho que nós temos muitas questões de diálogo que são importantes, eu vou tentar me referir aqui rapidamente. Eu queria começar fazendo referência a essa imagem, que ela vem, está relacionada a um documento do Gabinete de Transição Governamental, o relatório final, que foi um documento produzido num momento recente da história brasileira, e um momento de particular desrespeito aos direitos indígenas nesses últimos anos. Essa é uma foto de dezembro de 2022, no qual há importantes lideranças aí, inclusive a Sônia Guajajara, que é atual ministra dos povos indígenas. Então, o movimento social indígena está no governo hoje. Então, isso é extremamente importante. Nós temos aí a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a ministra dos povos indígenas, o secretário de Saúde Indígena, o Ministério da Saúde, e tantas outras autoridades. E aí eu quero destacar um trecho desse documento, e eu leio diretamente. Os direitos indígenas nunca foram tão ultrajados e ignorados na história recente do Brasil. Um desmonte sem precedentes na política indigenista brasileira. A invasão das terras e territórios se acentuou exponencialmente em razão das políticas de incentivo à grilagem e à exploração ilícita e indevida de recursos naturais por garimpeiros madeireiros, etc. Outra consequência dessa política devastadora é a grave situação de calamidade que vem se perpetuando na terra indígena Yanomami. Então, esse documento de dezembro já estava acentuando muitas dessas situações dramáticas, que, na verdade, são muito mais duradouras do que... Enfim, elas têm décadas. E eu acho que Samara vai falar também um pouco sobre isso, possivelmente, e eu vou me referir a isso também. E esse documento... O relatório de transição, ele se refere, literalmente, a uma grave situação de calamidade que vem se perpetuando. Isso é uma expressão que tem nesse relatório. E eu queria fazer referência aqui a um trabalho do antropólogo que todos devem conhecer, porque era, digamos, um cientista público, o Dacir Ribeiro, que publicou esse trabalho em 1956, chamado Convívio e Contaminação. E nesse trabalho, que tem quase 70 anos, ele tem uma atualidade brutal, uma atualidade desesperadora, eu diria. E o foco do Dacir Ribeiro nesse trabalho é sobre as epidemias de doenças infecciosas e como elas estavam, digamos, destruindo o genocídio, no caso dos povos indígenas. E aí tem um momento particularmente importante, que é esse momento aqui, nos anos 50, de praticamente desaparecimento dos povos indígenas enquanto entidades socioculturalmente diferenciadas no Brasil. E o Dacir Ribeiro afirma nesse trabalho. A história, e aqui é uma história de séculos, eu diria, da relação entre índios e brancos no Brasil, ensina que as armas de conquista foram alguns apetites e ideias, o equipamento mais eficiente de ação sobre a natureza, bacilos e vírus, sobretudo vírus. Então, Convívio e Contaminação é um relato de genocídio, ainda que Dacir Ribeiro não use essa palavra naquele momento. E essa palavra é uma palavra muito importante hoje do ponto de vista do debate etnopolítico, inclusive com importantes intelectuais indígenas fazendo reflexão sobre isso. Então, e esse gráfico ao lado, esse gráfico ao lado é um gráfico que está no site da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a ex-Fundação Nacional do Índio. Então, até meados do século XX, predominava essa perspectiva de desaparecimento dos povos indígenas, enquanto segmentos etnicamente diferenciados do Brasil. Então, assim, tem essa... Convívio e Contaminação fala dessa dizimação populacional através dos vírus, através das doenças, através das doenças, vírus, bactérias, etc. Agora, esse genocídio indígena, ele, na verdade, aconteceu por muitas outras causas. Então, hoje, eu trouxe dois livros aí, os de 1977 e um de 2022, e tem esse chamado Vítimas do Milagre... Opa! Opa, desculpa. Vítimas do Milagre, que tem um título muito poético, porque como é que alguém pode ser vítima de um milagre? Essa vítima é do milagre econômico, obviamente. Então, esses trabalhos relatam a violência brutal que os povos indígenas experimentaram durante o período da ditadura. Então, esses dois livros abordam a incomensurável violência contra os povos indígenas durante um período recente da história do Brasil. E é tão dramático, ao ler, por exemplo, esse livro do antropólogo Shelton Davis, Vítimas do Milagre, que ele trata um trecho de um relatório importante chamado Relatório Figueiredo, que foi feito nos anos 60, no qual eu leio literalmente. Há provas da ampla corrupção e sadismo indo desde o massacre de tribos inteiras a dinamite, metralhadoras e açúcar misturado a cênico lançado pelos aviões. Fecha aspas. Então, é dessa magnitude que nós estamos falando, desse nível dessa violência. Então, a partir dessa perspectiva de desaparecimento dos povos indígenas, inclusive de intelectuais muito engajados, como o Dacir Ribeiro, até um dado momento, era a ideia de integração que predominava. A ideia de integração dos povos indígenas na sociedade brasileira. E, então, o Dacir Ribeiro, ele fala de uma progressiva redução da população indígena e que, como segmentos etnicamente diferenciados, eles não se manteriam e seriam absolutamente integrados na sociedade brasileira. E isso não era uma perspectiva unicamente do ponto de vista acadêmico. Na década de 70, em 1973, foi promulgado o Estatuto do Índio, durante a ditadura, obviamente, e o Estatuto do Índio fala diretamente sobre a questão da integração. Então, vocês veem como, na história brasileira, nós estamos falando de 50 anos atrás, essa perspectiva de integração. E um marco muito importante é a Constituição de 88, a pauta dos direitos indígenas, com a implantação de diversas políticas públicas. E, na Constituição, tem um artigo 231 da Constituição que tem a indicação do respeito à organização social, costumes, políticas, desculpe, costumas, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas. Então, é a partir desse marco de 88 que surgem uma série de políticas públicas direcionadas aos povos indígenas, incluindo... a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que eu não vou entrar aqui em detalhes, é uma política que tem quase 20 anos, é uma política muito importante do ponto de vista da cobertura do serviço de saúde nas populações aldeadas, basicamente, e é uma política que é muito valorizada pelo movimento indígena como uma conquista extremamente importante, apesar de toda a necessidade de aperfeiçoamento dessa política, e, principalmente, em dimensões como o respeito às diferenças culturais, que, na prática, essa política não chegou a vingar nesse sentido ainda. Então, no tocante à política de saúde indígena, eu queria trazer aqui uma referência, esse é um livro que foi recém-lançado pela editora Fiocruz e pela editora Piseagrama, se chama Voz Indígena na Saúde, Trajetórias, Memórias e Protagonismos, no qual há um conjunto importante de entrevistas com lideranças indígenas que estiveram envolvidas na construção dessa política. E aí você tem capítulos como Quando o Povo Indígena Descobriu o Brasil, Saúde e Terra Demarcada, Valorizar o Saber Indígena, O Governo Tem o Dever de Cuidar. E tem também, nesse livro, Novas Gerações do Movimento Indígena, como a deputada federal Sélia Chacriabá e Luiz Eloy Terena, que é o secretário do Ministério dos Povos Indígenas, hoje, também participando desse debate. E também, eu queria destacar aqui um trecho da fala do Ailton Krenak, que fala da centralidade da participação do protagonismo indígena na construção dessa política. Porque uma questão muito interessante é que nos documentos oficiais também fica muito evidente que o protagonismo indígena é apagado dos documentos oficiais. É como se essa política fosse gestada pelo Estado, sem a participação dos movimentos sociais. Então, há uma dimensão importante aí de, digamos, recuperação dessa memória que o próprio movimento indígena e os intelectuais que apoiam essa causa estão envolvidos. Então, o Ailton Krenak, ele se refere à necessidade que estamos no meio do caminho, mas não estamos fora do rumo em relação a essa política. Bem, pensando de uma perspectiva mais regional ou internacional, do ponto de vista da América Latina, é importante a gente reconhecer que o Brasil é um dos países que tem a menor porcentagem de população indígena dentro de todos os países da América Latina. é menos de 1%. Então, isso aí são dados do censo demográfico, de 2000 e depois de 2010, 0,4% em 2000 e 0,5% em 2010. Então, vocês podem ver como se compara a situação de outros países da região. Então, essa dimensão é importante e ela está se transformando ao longo do tempo. Então, os dados do mais recente censo de 2022, ele aponta um crescimento importante da população indígena no Brasil para 1,6 milhão. Então, esse processo de crescimento da população indígena, que tem um impacto muito grande sobre as políticas públicas, ela está relacionada a uma dimensão demográfica, mas está relacionada a uma dimensão sociopolítica de reconhecimento, de auto-reconhecimento. Então, aqui eu queria chamar a atenção, eu participei desse seminário, que foi extremamente interessante. Não sou pardo, sou indígena. Mobilização indígena para a autodeclaração no censo de 2022. Eu acho que foi principalmente de organizações indígenas do Nordeste do Brasil. E todo esse processo de que os antropólogos falam de etnogênese, eu acho que isso está se refletindo nos dados do censo, mostram como esse crescimento da população indígena está relacionado a isso também. Então, quando nós olhamos os dados do censo, esse gráfico aqui é um tantinho complicado, mas, assim, queria que vocês olhassem em particular a primeira barra. Então, a população indígena em 91, segundo o censo demográfico, era 294 mil, depois 734 mil, 817 mil, então, em 1 milhão e 600. Então, isso mostra como as identidades indígenas estão em emergência nesse país, não só em contextos rurais das terras indígenas, como também e principalmente em áreas urbanas. Esse mapa aqui, esses dois mapas, são a partir do IBGE, e eles mostram, tem uma discussão no IBGE sobre, dos 5 mil e tantos municípios brasileiros, a quantidade de municípios que têm presença indígena. Então, ele compara os municípios de 91 e 2000, que tenham pelo menos um indígena. Então, vocês podem ver que o Brasil está se tornando cada vez mais indígena, e, sem dúvida, os dados de 2022 vão mostrar áreas amarelas e com esses círculos marrons ainda mais intensos do que se tinha em 2010, que foi o mais recente. E, a propósito, o censo de 91 foi o primeiro censo que incluiu a categoria indígena. Então, isso está diretamente relacionado à Constituição de 1988 e à visibilidade dos povos indígenas dentro da política pública. Aqui é uma publicação do Censo Demográfico de 2010, que é uma fonte extremamente importante, e eu trouxe isso aqui para mostrar. Isso aqui, do outro lado, lá tem um Twitter da Sônia Guajajara, de 2018, se eu não me engano, durante a campanha que ela era candidata a vice do Guilherme Boulos, no qual eu acho que representa o movimento indígena utilizando esses dados oficiais, de uma maneira bastante interessante, 305 etnias e 274 povos indígenas. Então, isso virou um tema do debate presidencial, da campanha presidencial nesse momento. Bem, do ponto de vista, digamos, internacional, acho que é algo importante a se colocar, e eu gosto muito do título desse trabalho de Lancet, da revista Lancet, que as pessoas da área da saúde vão conhecer, sem dúvida, essa revista, desculpe, que se chama O Escândalo da Invisibilidade. Esse é um título que é meio escandaloso para Lancet, que é uma revista mais conservadora, mas está se falando aí da questão da invisibilidade de segmentos étnicos, raciais, minoritários, principalmente na África, pela falta de dados. Então, acho que no Brasil, se está construindo, ao longo das últimas décadas, uma pauta dentro da saúde pública e saúde coletiva, de visibilização da questão das desigualdades em saúde dos povos indígenas, das iniquidades, através também da produção de dados. E esse é um tema que está relacionado, esse é um tema que está relacionado a interesses da ONU, está relacionado à Agenda 2030, que é um dos motivos, está sendo tratada nessa reunião também, da questão da produção de dados e de pensar em metas para o desenvolvimento sustentável. E aqui, isso aqui é um exercício que eu fiz bastante rápido, e eu queria que vocês se ativessem àquele gráfico ali, que é a quantidade de publicações sobre saúde dos povos indígenas na base PubMed, que é uma base importante, de 1990 até 2020, acho que é 2020, que eu fui até 2020. Vocês podem ver um crescimento muito grande da quantidade de trabalhos indexados e publicados sobre saúde dos povos indígenas. Então, realmente, a gente não está falando, obviamente, da qualidade desses artigos, não é nada disso, é uma dimensão mais métrica, mas dá uma ideia de como está havendo uma expansão na área acadêmica de interesse por esse campo de saúde dos povos indígenas, inclusive com a participação de pesquisadores indígenas na produção desse conhecimento. E aí, para falar de iniquidades em saúde, eu vou dar alguns exemplos aqui da dramaticidade que é essa questão, acho que o Adalberto já trouxe aqui alguns elementos, e uma agenda que tem sido construída dentro da, digamos, da antropologia da saúde, da saúde coletiva no Brasil, é justamente mostrar essas iniquidades. Então, esse trabalho aqui, ele aponta os diferenciais de mortalidade entre indígenas e não indígenas no Brasil, com base nos dados censitários, e ele mostra, por exemplo, que em crianças abaixo de cinco anos, do sexo feminino, a mortalidade é o dobro dos não indígenas. Em homens, é o dobro também do sexo masculino. E isso, a magnitude não é a mesma, mas isso se mostra em outras categorias de idade também. Se nós olharmos... Então, assim, é uma diferença, é uma iniquidade escandalosa, do ponto de vista dos diferenciais de mortalidade. Isso aqui é um outro trabalho que foi publicado, enfim, pelo nosso grupo, em parceria com o IBGE, em 2020, que foi uma das primeiras tentativas, também com base nos dados censitários, de fazer uma análise comparativa da mortalidade de indígenas com os outros grupos, as categorias de couro-raça, branco, preto, pardo e amarelo, que são as categorias oficiais, e essas curvas aqui, até 20 anos de idade, essas curvas daqui em cima são as curvas das crianças e adolescentes indígenas. Então, vocês podem ver que em área urbana e área rural, sexo masculino e feminino, a mortalidade indígena é muito mais elevada do que da população dos outros segmentos de couro-raça da população brasileira. Esse aqui é um outro trabalho feito por um colega nosso, da Academia Brasileira de Ciências, Maurício Barreto, no qual ele faz uma comparação também da mortalidade de crianças indígenas com as outras categorias de couro-raça, ao longo do tempo, usando dados linkados do Cade Único com o sistema de formação de mortalidade. Então, essa curva aqui é a curva da população indígena, e essas aqui são as curvas dos outros segmentos de couro-raça da população brasileira, e aqui é brancos. Então, vocês podem ver a magnitude da diferença, e também que essa diferença, essa iniquidade, está aumentando. Essa iniquidade não está diminuindo. Então, isso são dados realmente assustadores. Isso aqui é uma figura que vem de um trabalho publicado também no Lancet, em 2016, chamado Indigenous and Tribal People's Health, um estudo populacional, cujo primeiro autor é o Ian Anderson, que é um intelectual à origem australiano. Isso eu acho que é uma coisa extremamente importante. E é o estudo mais amplo que já foi realizado sobre saúde de povos indígenas originários em escala internacional. Então, aqui vocês podem ver os países que foram representados, os dados dos países que foram representados, inclusive com dados, enfim, com análise a partir do Brasil. E aqui, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes em relação a isso, mas aqui é o padrão do Brasil, e eu queria que vocês olhassem aqui o padrão de dispersão desses pontos aqui, que são razões, esse primeiro aqui é uma razão de mortalidade infantil entre indígenas e não indígenas. Então, indígenas e não indígenas, as crianças indígenas têm duas vezes mais a mortalidade das crianças não indígenas. é o que significa esse gráfico aqui, são gráficos de razões. Então, vocês podem ver como o padrão para a Colômbia é parecido com o padrão do Brasil. Agora, o padrão do Brasil é também parecido com o padrão do Canadá. Ou seja, as magnitudes lá dos indicadores são muito menos acentuadas no Canadá, mas as iniquidades também estão presentes lá. Então, essa questão do racismo estrutural, das iniquidades, atinge povos indígenas em mais diversas regiões do mundo. E essa questão dos dados, dessa visibilidade, é um tema central na política das organizações indígenas no Brasil. e eu quero trazer aqui uma publicação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Nossa Luta é pela Vida, Covid-19 Povos Indígenas, no qual, como para outras situações do Brasil, foi criado um sistema de informação, porque não havia dados divulgados sobre mortalidade, sobre morte de indígenas, segundo etnia, fora das terras indígenas. então o próprio movimento indígena precisou, criou esse sistema de informação. E isso faz parte de um debate importante em escala internacional também, isso aqui é uma publicação da Austrália, falando sobre a questão da soberania de dados pelos povos indígenas. Então, que dados coletar, como coletar, o que analisar, que indicadores são importantes e por aí vai. então essa visibilidade nas políticas públicas, nas estatísticas públicas é algo extremamente importante. Acho que vai dar tempo. Bem, tem dois slides a mais. Eu trouxe aqui uma busca que eu fiz recentemente, não é sistemática, da revista Nature. Eu peguei a Nature, porque acho que a Nature aqui na ABC todo mundo vai conhecer a Nature, e quem não conhece, quem não é cientista também, certamente, muito possivelmente, já ouviu falar os estudantes também. E isso são editoriais e textos publicados na Nature que envolvem a questão de decolonização do conhecimento, sobre a questão do racismo em ciência, sobre as modalidades de parceria com os sujeitos da pesquisa, a necessidade de revisar currículos, a importância de ampliar a diversidade étnico-racial e de gênero, obviamente, na produção da pesquisa científica. Então, esse é um tema absolutamente central e está nas páginas desses periódicos mais importantes que nós imputamos como muito, muito centrais do ponto de vista da produção do conhecimento em todas as áreas. E aí eu queria terminar, isso aqui é meu último slide, com uma experiência que nós temos na Fundação Oswaldo Cruz, estamos tendo na Fundação Oswaldo Cruz, que eu me orgulho muito de participar, que é um projeto chamado Vozes Indígenas na Produção do Conhecimento, que nós tivemos uma publicação recente, Vozes na Produção do Conhecimento, para um diálogo na saúde coletiva. É uma iniciativa que é um coletivo, então não são autores individuais, é um coletivo de autores, e esse livro, vocês devem reconhecer aqui, quem não conhece, aqui é o Castelo da Fiocruz, uma das reuniões que nós tivemos, então esse livro tem 21 capítulos, ele tem três sessões, Mulheres Indígenas, Experiência de Cuidado, Saberes e Memórias dos Territórios e Nas Políticas, Estratégia de Enfrentamento e Cuidado na Pandemia de Covid-19. Então esse é um esforço que eu acho que se alinha bastante com essa iniciativa que eu mencionei que está em ampla discussão internacional. E, para terminar, eu queria ler um pequeno trecho do prefácio desse livro que foi redigido pelo antropólogo, que é a indígena, Jessen Baniwa, que ele é professor da Universidade de Brasília e ele escreveu. Eu acho que isso se resume à minha fala aqui de uma maneira melhor do que eu próprio poderia fazer. E eu cito. Ao longo de cinco séculos de colonização brasileira, a relação dos povos indígenas com o Estado esteve ancorada na dúvida sobre a humanidade e na certeza da incapacidade cognitiva desses povos. Essas ideologias racistas justificaram a violência física e cultural que, por pouco, não consumiu a extinção, não consumou a extinção desses povos. Ao longo da segunda metade do século XX, o Estado adotou políticas indigenistas e integracionistas baseadas no princípio jurídico da tutela, tratando os indígenas como incapazes de viver, conviver e sobreviver em meio à sociedade nacional. A Constituição Federal de 88 abandonou a ideologia da tutela jurídica e reestabeleceu a capacidade civil e cognitiva dos povos indígenas. Desde então, esses povos vêm insistentemente lutando por seus direitos de pensar, de falar e de serem ouvidos, de serem vistos e de decidir sobre seus destinos. O protagonismo indígena na produção e divulgação de conhecimentos científicos plurais abre novas perspectivas e possibilidades concretas ao diálogo, ao compartilhamento, à cooperação, à colaboração interétnica, à coautoria e à complementaridade intercultural, interepistêmica e intercientífica entre diferentes concepções, cosmovisões, lógicas, racionalidades e seus sujeitos. Então, assim, eu acho que o que o Gessen coloca, eu acho que é um resumo da minha própria fala aqui sobre povos indígenas, desafio para a equidade e saúde e os rumos das políticas públicas. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos